A tão famosa Black Friday está chegando e com ela as expectativas de comprar produtos mais baratos. Com o objetivo de... No Brasil, a Black Friday já se tornou tradição. Em um ano tão turbulento como 2020, empresários e comerciantes depositam uma grande expectativa no evento, que está marcado para o dia 27 deste mês. A Black Friday já é uma realidade dentro do nosso calendário. É uma das datas mais aguardadas pelo comércio. Depois do Natal, nascemos dia das mães e logo em seguida tem a Black Friday justamente, juntamente com o dia dos namorados. Então é uma data realmente muito aguardada. Vai muito da estratégia de cada empresa nesse momento. Algumas realmente não estão mais trabalhando apenas o dia da Black Friday. Do dia passou para a semana e agora algumas empresas têm trabalhado inclusive durante todo o mês de novembro. Até porque não existe uma outra data que é chamariz para as vendas do comércio, além da Black Friday agora e depois o Natal. Nesse primeiro momento é separar os produtos, identificá-los, roupas, calçados, acessórios, perfumes. Todos os setores terão produtos pela metade do preço, 50% de desconto, são descontos reais e ainda vão poder parcelar em até seis pagamentos sem juros. Então primeiro identificar os produtos, remarcá-los e são produtos de moda, de qualidade. Não é refugio, são produtos de moda, troca de coleção. É momento quem gosta de ter oportunidade, levar vantagens, comprar produtos de marca, de moda e com preço pela metade do valor do mercado. Parte do comércio aproveita o momento e estende as oportunidades por uma semana ou até um mês. E quem não quer sair de casa não fica de fora. Com a pandemia, as lojas virtuais estão ainda mais consolidadas. Muitos consumidores aguardam a primeira parcela do décimo terceiro e já aproveitam para realizar compras de produtos que estarão na promoção. Lembrando, é importante só reforçar que a Black Friday já está muito bem avaliada. Existia um conceito dela lá no início, principalmente nos primeiros três até cinco anos, colocar até um apelido nela de Black Friday, mas realmente isso evoluiu muito. Teve um amadurecimento muito grande por parte do empresário, mas principalmente por parte do consumidor. As condições são bastante especiais. Em algumas lojas, os descontos chegam até 50%, 70%. A repercussão da Black Friday é tão grande que em vários lugares do país a movimentação já supera até aquela que é a maior do ano, o Natal. As pessoas ficam aguardando o Black Friday, já virou tradição no Brasil, em Mato Grosso, em Cuiabá, em Varjega, não é diferente. Muitas pessoas antecipam as suas compras de final de ano, de Natal, comprando os produtos com descontos, não apenas roupa e calçado, mas é geral, levando vantagem. Então já é aguardado. Algumas empresas acabam antecipando isso, né? E também tomar cuidado com as Black Friday, né? A Câmara de Dirigentes Logistas de Cuiabá prepara uma pesquisa de mercado para medir a estimativa de crescimento e saber como o consumidor pretende gastar neste fim de ano. Estamos com uma equipe já nas ruas fazendo um trabalho, pesquisando juntamente aos consumidores, aos clientes, à população, para que a gente possa entender qual será esse volume nesse ano. Não só para o comércio eletrônico, mas também para o comércio de rua. Até porque a Black Friday, no início dela, ela era muito voltada somente para o e-commerce. Hoje não. Hoje ela está enraizada já também dentro do comércio de rua, da loja física, nos shoppings. Então é algo que realmente já faz parte e está enraizado na nossa cultura. Muita gente está inadimplente e deve usar a primeira parcela do 13º salário para quitar as dívidas. Mas ainda assim, a expectativa é que as vendas superem o ganho alcançado no mesmo período do ano passado. Nossa expectativa é de crescimento. Quando nós realizamos uma pesquisa com o empresário, a estimativa é que a gente possa ficar muito próximo de 5% de crescimento. Agora nós estamos conversando com a população, tentando entender, para fazermos um cruzamento de informações e chegar no percentual realmente mais próximo da realidade. Mas pelos movimentos das últimas datas comemorativas, nós acreditamos que não será diferente, teremos sim um crescimento, vamos conseguir superar os números do ano passado, fazendo desse período aí um momento importante para a nossa retomada. Apesar do grande movimento esperado, com lotações previstas, as medidas de biossegurança continuam valendo. E muitas pessoas querem aproveitar o Black para aproveitar os grandes descontos que ele oferece a todos nós, né? Antecipa suas compras para que não gaste tanto no dezembro. Então, o Black é a data tanto esperada quanto o dezembro no ano, principalmente nesse ano difícil. Como sempre, tem que se prevenir, porque a doença ainda não acabou. Porque, sei lá, essa doença, todo mundo fala, ai, acabou, acabou, mas até agora eu só vejo gente morrendo, várias gente nas outras aí, ainda não acabou, mas tem que se prevenir. Devemos continuar cuidando, não só no comércio, mas em casa, no shopping, no mercado. Procure manter o distanciamento, higienizar as suas mãos, usar sempre a máscara. A saúde vem sempre em primeiro lugar.